O Brasileirão, marcada por 76% de aproveitamento nos últimos 7 jogos, passa sobretudo pelo momento de solidez do sistema defensivo da equipe. Neste recorte, o Leão foi vazado apenas 5 vezes e em somente uma partida sofreu 2 gols, exatamente na que foi derrotado contra o Vasco. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o tricolor do PC tem a 4ª melhor defesa entre todos os times da Série A. Ao todo, os comandados de Voivoda contabilizam 15 gols sofridos, números superiores apenas ao do Botafogo e Palmeiras Internacional. Botafogo com 14, Palmeiras com 12 e Internacional com 11. Vale ressaltar que 1 terço dos gols levados pelo Fortaleza no Campeonato Brasileiro ocorreu em único duelo, na goleada por 5x0 sofrida para o Cuiabá. A dura derrota, inclusive, foi o ponto de partida para o Fortaleza despontar na competição e colar no G6. O bom desempenho da defesa é um triunfo importante. Ofensivamente, o Leão tem sido eficiente, mas não costuma marcar muitos gols nas partidas, o que aumenta a necessidade de também não ser vazado. Na Série A, o tricolor tem o 15º melhor ataque com 16 gols marcados. O primeiro é o Flamengo com 28, também segundo dados do Departamento de Matemática. O goleiro João Ricardo tem sido um dos principais pilares do sistema defensivo do Fortaleza na campanha da equipe no Brasileirão. De acordo com o Forte Tast, o arqueiro é o terceiro com mais defesas na competição, com 52 intervenções. Mesmo número do Fábio, do Fluminense. Além disso, é o segundo atleta com mais defesas difíceis, com 18, atrás do próprio Fábio. Então é isso aí, pessoal. O Fortaleza enfrenta vitória no jogo de hoje. Um jogo muito importante para o Leão encostar mais na parte de cima da tabela. O Fortaleza está com 26 pontos no Campeonato Brasileiro. Então eu torci para uma vitória do Fortaleza jogando em casa, contra o Vitória. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. E até a próxima! E aí